Música Tá tudo ótimo, graças a Deus Hoje eu venho com um vídeo pra vocês aí Que muita gente gosta, que eu dei dicas de plantas, coisas assim E é o que eu e minha mãe usa as vezes assim Quando a gente lembra Como eu tava com um pó de café aqui E um... O pó de café que a gente usa, sabe? Eu tinha guardado o de ontem, de tarde que eu fiz o café E o de hoje de manhã Então eu guardei e diluí no potinho, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como... Como eu uso nas minhas plantas É normal, só pra quem quiser fortalecer as suas plantinhas Ficar bonitinha as plantas Porque minha mãe usa, né? E eu também uso pó de café O pó de café é uma vitamina muito boa O pó de café, a erva de chimarrão Não sei se... Não é todo mundo que conhece Mas é mais pro sul, né? Que tem Tipo, acho que São Paulo é difícil... É, também tem, né? São Paulo, Minas Gerais, não sei se tem Esses lados aí, não sei se tem Mas o cafezinho no Brasil todo tem, né? Então, quem quiser usar Pode, ó Ponhar nas suas plantinhas É... De... Qual o nome da menina? A Patrícia Ela sabe quem é Ela falou que se ponhar na violeta vai bem Na violeta eu misturo... Misturei com a terra, né? Porque fica melhor, né? Então... Eu misturei com a terra e ficou bem A minha tá no banheiro e ela tá bem bonitinha Vou tentar mostrar pra vocês Antes que eu mostre pra vocês ali Pera aí, eu vou virar aqui Vou acender a luz pra ficar melhor, tá? Ó, eu coloquei aqui, ó Ela tá bonitinha Ela tá dentro do banheiro, gente E com o calor do banho, né? Às vezes... É... O vapor do banho, ela... Ela gosta muito Eu já vi falar nisso Mas é isso, gente Só coloquei ali pra dar um teste mesmo E dá certo Mas eu não vou pôr muitas Porque às vezes não cabe Porque a parte do vidro ali é muito pequena Mas eu vou mostrar pra vocês Como eu faço Então é isso Vamos lá Feio aqui Porque eu derrubei E acabou quebrando quase todos os galhos A minha sorte que já tá brotando Ó, vou colocar aqui Só um pouquinho Só pra dar um... Uma vitamina pra ela, né? Daí eu vou colocar essa daqui Que é a Antudio Vermelho Que a minha mãe me deu Ó, vou colocar aqui E é uma planta tão cara Gente do céu A planta tava menos do que isso Custou 55 reais Então eu deixo assim Colocar quase no pezinho E dá certo Ai, eu vou pôr aqui Em cima da mesa Daí eu tô com uma... Umas aqui, ó Olha, abriu Ai, que linda Gente, que maravilha Ela é bege, sabe? Olha que linda Muito linda mesmo Ai, eu vou tirar foto Pra pôr no Instagram Porque agora A Silene é... Vive no Instagram Ó, tipo Se você não quiser diluir na água Você pode pôr assim, ó Porque, ó Minha mãe plantou E eu coloquei esse daqui E, ó Já tá brotando Tá lindo E eu tô fazendo arroz lá Aqui, ó Gente Eu vou pôr um pouquinho Só porque... Aqui 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 E assim por diante, gente Ó, aqui também Eu vou colocar Porque elas merecem Daí eu coloquei aquilo ali Aqui no tanquinho E os gatos começam a subir E derrubar Vou ter que tirar dali O que a Lili quer? A Lili quer aparecer Isso sim, né, Lili? Olha Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu só queria mostrar mesmo Pra vocês Eu vou... Mais tarde eu vou fazer mais café Daí eu diluo na água E fica tudo ok Nas orquídeas Algumas eu coloco E dá super certo Mas, ó Como tá chovendo bastante, né Mas ali Não tem muito, assim Do que dá Porque tem o bambu Que cobre Então não tem perigo É... É aquele impacto Do coisa, né Que é bem cobertinho Com o bambu Mas, graças a Deus Elas tomaram chuva E tá tudo ok Mas, gente Era isso que eu queria mostrar Pra vocês É... Eu fiz uma doidinha Fiz loucura aqui, ó Aqui, ó Isso aqui eu tenho que cuidar dela Ela tá bem judiada Daí eu coloquei Eu peguei esse potinho aqui Eu tinha que até virar Porque tem a parte do desenho Eu inverti É... Plantei essas Zabezinhas, né E tá tudo ok Tá chovendo Mas eu queria mostrar pra vocês O bambu Que uma seguidora pediu Eu coloquei essas aqui Ó... Tá tudo lá Já pegou já Porque Zabezinha É mais fácil de pegar Eu vou tentar ir lá Pra mostrar pra vocês Mas tá chovendo Mas mesmo assim Eu vou tentar mostrar Mas antes que eu me esqueça Ó o tamanho que tá Minha... Minha dama da noite Eu vou deixar a foto dela Aqui pra vocês verem Minha sanabaia Tá começando a ficar bonita Eu vou colocar o pó de café nela Ela tá brotando Aqui Esse aqui A pontinha dele quebrou, né Que o gato A galinha derrubou, né Infelizmente Daí quebrou a pontinha Eu dei pra minha mãe Só a pontinha que quebrou E tá pegando Só pra vocês terem noção Da coisa Já vou... Ai... Aí eu... Plantei essa daqui Aqui Minha mãe falou Que... Diz que o meu Tá mais ou menos bonito Porque eu acho que Eu não gostei da planta Mas sabe Que eu gostei dela Mas a minha mãe falou Diz que Por... É... Por ela gostar tanto Da planta Não pega, sabe É difícil Mas as minhas Tá brotando Graças a Deus Tava ali no cantinho Onde tá o potinho ali Que eu coloquei O negócio diluído Com pó de café E a galinha tava Galinha e gato Subindo em cima E ficavam dormindo Assim, sabe É doidura, viu Mas eu vou lá Mostrar pra vocês, tá Essa aqui tá bem bonita Ela tá brotando Esse aqui eu ganhei Lá de uma mulher Lá de São Paulo Vou pegar o chinelo, né Vamos lá Tá bem molhado Vocês queriam ver Ó Uma seguidora Que pediu, né Ah, tem que pegar Lá o maracujá Tá mostrando O dedo do meio Aí Tá doido, né Ó Vai cair aqui A sua Olha Tá pegado já Já uma Essa aqui vai florescer Outra já floresceram Meu marido Plantou no bambu E furou embaixo Tá, gente Até por isso que pega Minhas orquídeas Todas brotando E eu vou pegar O maracujá Ó Tá murchinho Assim Só que A fruta Tem lá dentro Maracujá É minha paixão Gente Acho que Se acaso Tiver um doce De maracujá Ou Um salgado Acho que eu preferi O O O maracujá Aqui, ó Quando cai Assim A gente já tem que pegar Graças a Deus Tá Bem formado As plantas Já estão todas Molhadas As laranjas E tudo aí Mas, gente Olha Eu só queria mostrar Mesmo pra vocês O O vídeo e tal Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele like maroto Aí pra gente E se você não é inscrito No canal Se inscreva E seja muito bem-vindo E os gatos Vão se despedir de vocês Tchau E aí E aí E aí